Um escritor chamado Pedro Bandeira contou uma história muito interessante sobre o toco do lápis. Ele disse que lá no fundo de uma gaveta tinha um toquinho de lápis, era tão pequenininho. Aí alguém colocou na gaveta um lápis novinho, novinho, um lápis tão reluzente, tão bonito, tão cheiroso, aquele cheiro de madeira nova. Lápis tem um cheiro gostoso. Mas quando o lápis novo olhou para aquele toquinho, começou a rir e a dizer bem alto, que toquinho ridículo, ô toquinho ridículo, como cê é pequenininho, cê tá me ouvindo toquinho. Aí o toquinho falou, por favor, não grite, nessa gaveta dá muito eco, fale baixinho. Eu não sou surdo não. E o lápis novo, todo orgulhoso, dizia, ah, quer dizer que cê não tá surdo? Eu pensei que te apontaram tanto, te apontaram tanto, que cortaram até as tuas orelhas. Aí o toquinho, muito humilhado com aquela brincadeira de mau gosto, ficou em silêncio e respirando profundamente, disse, como quem está desolado, é, lápis novo, já me apontaram muito, já enfrentei até gilete na minha cabeça, me cortaram de tudo quanto é jeito. Não sei quantas vezes eu já tive que enfrentar o apontador. Aí o lápis novo, continuando aquela brincadeira de mau gosto, disse, olha, você está péssimo, você está horrível, feio e acabado. Fala sério, olha bem pra mim, você está morrendo de inveja, né? Olha como eu sou bonito, novinho, reluzente. Você não fica assim, humilhado de ficar ao meu lado? Veja como eu sou lindo, novinho em folha. Aí o toquinho, olhando aquele lápis novo, de alto até abaixo, e vendo que ele estava de nariz tão empinado, disse, me diga uma coisa, lápis novo, você, por acaso, sabe o que é uma poesia? E o lápis novo disse, poesia? O que é isso? Ah, você não sabe? Me diga uma coisa, lápis novo, você sabe o que é uma carta de amor? Carta de amor? O que é carta? O que é amor? Você ficou louco, ou toquinho de lápis? E o toquinho disse, fiquei tudo. Fiquei louco, fiquei alegre, fiquei triste, fiquei apaixonado, e fiquei velho também, fiquei gasto. E se eu hoje estou assim, é porque eu vivi muito. E tudo que eu sei, foi escrevendo, foi acompanhando cada palavra que me usavam para escrever. Agora eu sei tudo da vida. Sei o que é uma narrativa, um romance, um conto, uma poesia, uma composição, um teatro, uma crônica, uma aventura, até um desenho infantil. Sei como as crianças pensam. Eu aprendi tudo. Valeu a pena ter vivido tanto ter escrito tanta coisa, ter desenhado tanto, mesmo tendo que acabar assim, como eu estou, apenas um toco de lápis. Mas me diga uma coisa, lápis novo. Diga-me, lápis novinho em folha, o que é que você já aprendeu na vida? E o lápis novo, envergonhado, viu que não sabia nada. Ele desprezava o toquinho de lápis, mas nele estava toda sabedoria. Desprezava aquele toco de lápis que já estava até velho, mas que sabia de todas as coisas e muito mais do que ele. E se o lápis novo quisesse aprender também, teria que se desgastar e envelhecer na mão de alguém e numa folha de papel. Então, o lápis novo ficou em silêncio e passou a ouvir tudo aquilo que o toco de lápis tinha para contar, porque já havia vivido muito. A primeira lição que o lápis novo aprendeu é, deixa soberba, deixa o orgulho, reconheça que não sabe nada e tenha humildade para aprender. No livro de Salmos, no capítulo 19, versículo 13, nós lemos assim, também da soberba guardo que eu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O salmista pedindo para Deus, livrá-lo do orgulho, fazê-lo simples e sincero, para ficar livre de grande transgressão. A soberba e o orgulho fazem parte do pior sentimento humano. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 16, nós lemos, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, não é do Pai, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Ou seja, Deus está sempre com os humildes. E aqueles que deixam de lado toda soberba, todo orgulho e reconhecem que não sabem nada e querem aprender, com estes também estará a honra e o espírito da sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 23, está escrito, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Deus honra aqueles que são humildes e aqueles que a si mesmos se humilham, tal e qual o nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, diz a palavra, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, conclui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.